Música Eu sou Thiago Maza, do Brasil, e eu tenho uma paixão muito grande pela natureza, é uma coisa que sempre me tocou. Eu não tenho tantos anos que eu comecei a pintar murais, tem pouco tempo, assim, e as coisas vêm acontecendo de uma forma muito mágica na minha carreira. Música Eu nasci na natureza, sabe? Minha mãe tem um sítio, e eu passei dos 11 aos 18 anos vivendo dentro da mata. Música E eu sempre gostei de passarinho, de árvore, de planta e tal. Música As pessoas valorizam muito as flores, porque a flor, naturalmente, ela é bonita. A flor, naturalmente, ela tem cores vivas e ela encanta todo mundo. Mas as folhas, muitas vezes, passam despercebidas, e na hora que você olha de perto, olha o quanto é bonito. Olha a quantidade de verde, de tom de verde, que a gente tem em uma folha, sabe? Isso me encanta. Música Essa aqui eu não conhecia não, mas agora ela é das minhas favoritas, sabe? Olha a beleza disso aqui, olha a cor, olha a cor que isso aqui tem. Olha a textura. Música Eu achei um caminho infinito para a minha pesquisa. Porque quanto mais próximo eu chego de uma planta, mais eu vejo que a natureza é perfeita e ilimitável. Ninguém vai conseguir reproduzir a natureza. A gente vai morrer tentando e eu quero fazer isso da minha maneira. Música 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 Música